Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. O vídeo de hoje é um FD de série, é uma série, no caso a segunda temporada, eu não sei como é que pronuncia no original, mas a pronúncia em leitura mais direta é For Hot It, não sei como é que é em Dinamarquês, é uma série dinamarquesa. A segunda temporada é composta por oito episódios, assim como a primeira, e ela continua a história como se fosse um capítulo... ela continua sem uma linha direta, tipo assim, é como se fosse uma história paralela, pegando os mesmos personagens e as circunstâncias onde acabou a primeira temporada, e dando um outro percurso e como se fosse engrandecendo a primeira parte da série. O protagonista agora muda, não é mais o Bjor, agora é a Suzanne, a Suzanne é a esposa dele na primeira temporada. A Suzanne, ela é interpretada pela Tyne, não sei a pronúncia o sobrenome dela, The Holt, e a Suzanne ela leva nas costas a série inteira, praticamente, em certo sentido. Por quê? Primeiramente, For Hot It, vou falar um pouco da primeira, né? A primeira temporada tem a seguinte plot. Temos ali uma garota, chamada Suzanne, não, Suzanne é a mãe dela, Cristina. A Cristina está no necrotério, porque ela cometeu suicídio, e o Bjor é um policial que investiga, é investigador, é um policial da inteligência. Ele não acredita que o filho dele cometeu o suicídio por alguns indícios que ele vê no cadáver dela, no necrotério. E ele fica com essa pulga atrás da orelha e começa a investigar tudo o passo a passo de reconstruindo todos os momentos da filha, antes de ela morrer, né? E nessa reconstrução, é cada episódio muito suspense, muito... é muito legal, porque cada episódio é focado numa cena de 26 minutos, só que não é um take de vários lugares, né? É um take de uma cena só. Eu acho que gravado tanto em uma cena só, mas também num cast de local, de cenário apenas. Ou seja, você está numa sala ou num prédio e fica nesse prédio a cena inteira. Não fica dando rebote para vários lados. Isso é uma característica da série, uma personalidade da série. Ela foca em uma construção de diálogo, principalmente entre duas pessoas, às vezes três pessoas, mas sempre assim. Como a cena aqui flui, às vezes com duas metades no episódio, tipo uma metade aqui, uma metade ali, mas sempre é com o mesmo núcleo localizacional, assim. Tipo, você pode ter um local ali na fazenda, ou num prédio, no escritório, no próprio necrotério como primeiro episódio. E nisso, a investigação vai evoluindo, suspense vai evoluindo e você vai descobrindo várias pontas, junto com o B.Jorn na primeira temporada, e o negócio vai ficando foda. Então até que eu fiz um review de episódio a episódio, junto com o Blade, eu fazia na época, né? Blade The Animation. Então está aqui a primeira temporada. Não lembro quando lançou, mas eu creio isso aqui em maio. Então deve ter sido mais ou menos nesse começo de 2020. A série de 2019, mas no começo de 2020 que lançaram a legenda, eu fui fazendo os reviews. Tem uma ou duas views só a cada vídeo. Mas assim, eu achei uma série muito boa. E ela continuando a segunda temporada, pegando de onde parou. O desfecho da primeira é muito, muito, muito incrível. Eu acho um fim bem interessante, bem assim, aberto, mas não tão aberto. Você que escolhe mais ou menos o que vai acontecer. E o fim dessa segunda temporada, ele explica, aqui está o cast de personagens, ele explica umas coisas muito importantes em relação ao que aconteceu com o B.Jorn, né? Aconteceu com esse ator aqui. Depois que ele teve o desfecho dele, que eu não quero dar spoiler no fim da primeira, mas ele teve um desfecho trágico e muito interessante, mas daí acontece algumas coisas com ele e acontece principalmente com a Susanne, que é a esposa dele. Nessa segunda temporada, a Susanne está ali pós enterrar a filha. Ela trabalha com hipnotismo e com terapias psicológicas. E num dia, vou cortar as imagens. Num dia vem um paciente, se eu não me engano... Deixa eu ver se o nome dele está aqui... Eu não sei se o nome dele está aqui, porque esquece que ele pegou mais da primeira temporada. Infelizmente, né? Porque... Sacanagem. Mas... Eu não lembro o nome do personagem. Esse aqui é o personagem que tem uma cicatriz no rosto. E acho que é John o nome dele. Se eu não me engano, é John. Esse personagem, ele vai lá na Susanne, faz uma... Uma sessão com ela. E ele revela certas coisas sobre hipnose e já aí é o ponto de fuga dos outros sete episódios. E ela buscando ajuda com o Richard, que é um policial corrupto, que é o chefe do B.Jorn. ela buscando ajuda com vários personagens secundários, caindo um pouco no Christian, que era, se eu não me engano, um dono... Não ia chegar a conversar com ele, mas ela conversa com os arredores ali, que é um dono de uma rede de prostituição. Tem conversas com várias amigas dela, por aqui e por ali, e vai montando o contexto para ela descobrir se o que o John, se eu não me engano é John, revelou para ela em hipnose e a condição não. E o que ia acontecer? O que o John revelou para ela? Que ele ia matar, nessa noite, uma outra garota. E nisso ela vai investigar isso, vai avisar a polícia e ela descobre que essa garota, que talvez possa ser assassinada, já tem um monte de assassinatos anteriores. São feitos em prostitutos, garotos de programa de outro país, que não tem visto, que são ilegais, são invisíveis dentro do país, que desaparecem e as investigações ficam meio que elas por elas, porque a polícia é toda escrota. Ela vai galgando episódio a episódio as pistas para chegar em quem essa garota possivelmente é a vítima, em quem é a garota que testemunhou que tinha tido uma amiga que tinha sido vítima de assassinato. Como encontrar esse cara, que é o John, se não me engano é John o nome dele, mas ele tem uma marca, não é uma cicatriz, é uma marca de nascença no rosto. E nisso ela vai atrás do Bjorn, ela vai atrás do... da... de uma policial lá, que é a Mia, se não me engano, ela encontra... bem spoiler, ela encontra essa testemunha que ela tava buscando, ela vai encontrar um amigo dela, que é um... um caso que ela teve também, né, um paciente dela também, e vai montando a... o quebra-cabeça. A segunda temporada, infelizmente, ela é mais fraca em sentido de roteiro. O roteiro, ele não é tão denso, então não dá pra você falar assim, cara, que foda, que nem a primeira. A primeira é você, puta, tá muito foda. Na segunda, tem até episódio que fica meio torto, assim, ela... o penúltimo episódio, principalmente, que ela encontra com uma amiga, é um episódio meio estranho, meio estranho. Ela encontra com uma amiga no metrô, e dá um erg na amiga, e descobre coisas em relação... fica bem estranho, assim. Mas, o ponto é, se tiver a terceira temporada, e tem que ter a terceira temporada, o ponto de mistério que foi elaborado nessa segunda, dá muito conteúdo pra terceira, porque tem um monte de ponta solta, que ficou solta mesmo, como o Richard, a Mia, como essa amiga dela, que ela encontrou no metrô, como o próprio Bjorn, que vai ter mais coisa ali, e o Frank, o Frank, por acaso, é apenas um personagem aqui da primeira temporada, mas ele é importante aqui na segunda, porque tem um... é o Sebastian, o nome do cara que eu falei que era dono da rede de prostituição, não era a Cristiana Sebastian, falei errado. Mas, então, tem todo um esquema ali que aconteceu com o Frank, ou como o Frank tava agindo na situação, o que o John tem a ver com essa situação, como é que foi o desfecho dos momentos finais da filha, da Suzane, a Cristina, e é uma série dinâmica, de diálogo, né? A Suzane faz um bom papel de uma pessoa um pouco paranoica, um pouco afoita, meio destruída, assim, funciona. Não é tão bom quanto a primeira temporada, infelizmente. Mas a estrutura da série quer manter esse esquema de take junto a uma cena específica, junto a dois ou três personagens, ou um ambiente muito centrado, e essa cena se desenvolve apenas nesse ambiente, e vai pra cá e pra lá, junto com o roteiro de convencimento de um outro momento ali. Algumas coisas ficam um tanto estranhas, um tanto forçadas, não é realmente tão bom quanto a primeira. A primeira eu realmente gostei bem, mais do que essa. Mas o que eu gostei nessa é as pontas que dá pra terceira temporada. Os ganchos. Os ganchos são interessantíssimos. E agora eu descobri o que aconteceu com a Cristina, e agora eu sei o que aconteceu com o Bjorn também. Eu sabia mais ou menos o que aconteceu com ele, mas agora eu sei o que aconteceu com o Bjorn também. E agora, meu, agora o negócio fica assim. Tem muito de coisa na primeira temporada que tem que conectar pra ir pra terceira também. Eles pincelaram muitos elementos da primeira temporada na segunda, mas não aprofundaram muito porque eles tinham sido resolvidos em parte já na primeira. Com a Black Net, entre outras coisas. Mas, sei lá, cara, eu recomendo demais For Roretty. É uma série tranquila de oito episódios, de 25 minutos cada. É uma série europeia, dinamarquesa, então é diferentona. E tem review de todos os episódios da primeira aqui, individualmente, falando, né? Cada um episódio... Cada episódio com review individual. E esse aqui eu faço review geral, também, cerca de 10 minutos, da segunda temporada como um todo. Comentando um pouco os elementos gerais, a atuação em geral dos atores. Tá legal, eu gostei. A Suzane tá levando nas costas a série bem. Tem coisas que me irritam um pouco, mas de boas, assim, nada muito, assim, que deprecia a obra e tal. E é isso, tô aqui prestando contas também com a segunda temporada, porque eu fiz a review da primeira temporada inteira. Foi um experimento que eu fiz na época. E como a segunda lançou, eu continuo e experimento, não é experimento agora, essa temporada inteira, não é episódio a episódio, mas... Dando um respeito e finalizando, pelo menos, mais esse segmento dessa obra, dessa série. Que realmente eu gosto bastante. Por causa do estilo, principalmente. Embora da... como eu falei, a segunda temporada, ela peca muito em outras coisas, que a primeira não peca. Mas o estilo da série é legal. E espero que na terceira temporada seja bacana também. E lembra muito videogame, eu queria falar isso. Lembra muito você ter um jogo, tipo assim... Termina com um personagem, aí termina com outro personagem, a mesma história, só que num ângulo completamente diferente. Aí, um fim de um personagem e o fim do segundo personagem se conectam e engrandecem a história. Aí tem o terceiro personagem, ou o novo arco do primeiro, que vai engrandecer e expandir ainda mais o cenário. Essa dinâmica de videogame, essa dinâmica de arcos paralelos é muito legal. E arcos paralelos que tem todo o quebra-cabeça se montando e vai moldando o seu cenário. Isso é bacana, esse tipo de mistério é muito bacana. Eu adoro esse tipo de pegada de mistério. E For Horetty é isso. Então, esse é o ponto positivo extremo da série. Mas é isso aí. Obrigado por me ouvirem e vejam a série se puderem. Tem legenda, tem torrent. Se acham, se quiser. E é isso aí, galera. Falou, e até mais.